Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos que mudaram aqui no Xbox One galera, isso mesmo, algumas coisas mudaram né, como vocês podem ver aqui mudou completamente a área de trabalho aqui, ele já está mais com o cara, cada vez mais computador do que videogame cara, tá chique isso aqui, tá mudando cada vez mais como a gente está participando do Insider né, o Game Preview lá, que a gente recebe tudo antes e tal então eu recebi antes, só que eu resolvi estar fazendo o vídeo agora, já está disponível para quem não é preview se eu não estou enganado, eu vi o pessoal do Xbox 1000 Grau falando sobre isso, não sei se já procede mas depois dá uma conferida no canal deles, o canal dele é muito bom cara, ele fala bastante sobre as notícias do Xbox né então dá uma conferida Xbox 1000 Grau, então manda um salve lá, sobe a hashtag lá Metralha Gamer lá no Xbox 1000 Grau lá quem sabe lá ele dá um alô, um salve para nós no vídeo, então vamos lá galera, vamos falar um pouquinho sobre o que mudou aqui, a primeira coisa que eu notei que mudou galera, vamos lá aqui não mudou nada né, que as partes onde você fixa o seu app né, deixa eu colocar aqui em ordem que eu sou meio chato para isso tá, eu gosto de colocar aqui ó, Battlefield 3, Battlefield 1 Battlefield 1 né, no caso ó, Battlefield Hardline 1, 3 e 1, faltou o Bad Company aqui, cadê o Bad Company galera depois a gente coloca tá, vamos lá, então, primeira coisa, eu vou aqui em meus jogos e apps tá, a primeira coisa que eu notei galera é isso aqui ó, dá para filtrar a busca dos jogos que você quer, entre Xbox One e Xbox 360 dá uma olhada aqui ó, todos os jogos do meu Xbox 360, eu vou marcar aqui o Bad Company já também que a gente já deixa já no jeito lá, então ó, do Xbox 360 são esses aqui que eu tenho do Xbox One são esses aqui que eu tenho, tá, dá uma olhada aqui, são todos os jogos que eu tenho disponível e, deixa eu ver aqui, agora se eu colocar aqui tudo, ele vai aparecer todos os jogos para estar instalando os apps galera, os apps não mudou muito não, mas aqui ó, interno né, no caso armazenamento interno e o de 1TB galera, quer dizer, dá para você estar colocando qual o armazenamento que você quer aí eu coloco todo o armazenamento, ele vai aparecer tudo, quer dizer, dá para você filtrar dá para colocar um negócio aqui ó, blocos médios, tá ligado? dá para colocar blocos pequenos, aí você que vê, de A a Z, classificado por letra e assim por diante cara, dá para fazer muita coisa aqui sobre inscrição galera, sobre inscrição é tudo aquilo que você é escrito que nem no caso, eu tenho a Xbox Live, né, a Gold, que é de um ano, que eu pago todo ano tem o EA Access, né, que eu também sou inscrito, é R$ 59,90 por ano e também agora o Xbox Game Pass, que agora é o teste do catálogo que todo mundo estava falando o Netflix, né, o Netflix, para quem sabe muito bem do que eu estou falando o Netflix de jogos galera, eu vou entrar nele aqui, para eu estar mostrando para vocês a lista que tem de jogos por enquanto, lembrando ó, que está Xbox Game Pass Alpha Preview quer dizer, a gente está testando ainda, né, não tem nada ainda específico mas tem poucos jogos ainda, ó, em destaque, né, no caso, tem Suzette Overdrive tem esse jogo aqui ó, Defense Grid, Gears of War Ultimate Edition galera, é um dos jogos que eu queria jogar, só que tipo assim, tá ligado, né mano dinheiro e tal, essas coisas, fica meio complicado de estar comprando o jogo então eu resolvi, tá, tá, tá esperando acontecer alguma coisa do gêner então, já temos aqui o Gears of War, já liberado aqui Halo Spartan Assault, que é um dos jogos também muito bom também, online e também temos o Gears of... nossa... Gears of War Judgment, que é um dos jogos também que eu queria estar jogando do Xbox 360 nossa metade, sério, sério, cara, tem jogos do Xbox, tem jogos do Xbox 360 que a gente quer jogar, que a gente quer matar a saudade como alguns jogos que a gente tem, né então também, ó, tem aqui, ó, Xbox Live Gold o que que acontece com o Xbox Live... nossa, Xbox Live Gold nossa, tá enroscando a língua são os jogos gratuitos do mês, tá ligado tanto do Xbox One, quanto do Xbox 360 então, automaticamente, quando você coloca subscrição aqui ele aparece aqui, ó, o que que você tem já disponível pra tá baixando, os jogos do mês, tá e também tem o EA Access, que são os jogos disponíveis aí no Vault ou teste de jogos, aí ele aparece aqui em destaque, tá então, é bem bacana isso aqui aqui não mudou nada, galera, mudou só aquele esqueminha que eu falei pra vocês aqui, ó, no caso aqui, ó dá pra você colocar apps, né jogos do Xbox One e jogos do Xbox 360 por exemplo, jogos do Xbox 360 tem uma porrada, cara tem uma porrada de jogo, tá aí você vai aqui, ó, jogos do Xbox One, prontos pra instalar tem mais uma porrada de jogos aqui, prontos pra instalar tem umas betas aí pro meio que dá pra você tá ocultando, né tem vários jogos aqui pra tá instalando, tá deixa eu ver aqui, agora vamos em outra parte aqui, galera deixa eu ver aqui, aqui, ó o sistema dos jogos aqui não mudou nada, tá e tem outras mudanças também que eu não testei ainda que eu quero tá testando com vocês depois que é tá colocando a foto do perfil, galera por exemplo, tem a foto lá da Cortana que eu coloquei deixa eu ver aqui ah, tem aqui, galera, também, ó o sistema aqui, ó, do início, ó você coloca do lado aqui, ó aí tem o início aqui, ó o início, você clica aqui e ele vai pro início normal, né, galera aí, ó, tem como você ir direto pros jogos e apps e também tem como você ir pra loja, galera e também tem aqui algumas propagandas a vantagem de ser gold e tem as marcações recentes que você marcou há pouco tempo, tá algumas marcações e também tem o Beam, galera o Beam é um sistema de transmissão online que você transmite direto com o sistema do servidor do Xbox aonde, cara, você consegue transmitir de boa suave, sem trava, sem perca e tal muito bom eu já testei e lembrando que Beam tá dando prêmios, cara quanto mais você transmitir mais pessoas assistir você vai ganhar entre um mês de Xbox Live e pode ser que você ganhe dois anos de Xbox Live vai depender do que é, eles é, vê lá o que você merece o que não merece, tá então ficou bem bacana e temos alguns feeds de notícia aqui que também não mudou nada e o sistema da foto aqui, galera eu não testei ainda meu perfil minhas subscrições deixa eu ver aqui vamos no meu perfil aqui pra ver se já dá pra gente já fazer aqui com vocês aqui, porque eu não vi, cara eu não vi apareceu, ah personalizar perfil vamos ver o que dá pra fazer mudar pro avatar alterar a imagem vamos ver o que dá ah não, não dá pra mudar, galera aqui não sei se tem que ir no PC alguma coisa do gênero mas dá pra gente estar fazendo várias coisas aqui depois eu vou estar testando certinho vou estar mostrando pra vocês então, galera é isso daí que eu queria estar mostrando pra vocês lembrando que COD Black Ops 2 tá disponível aí na retrocompatibilidade uma sacada boa aí da Microsoft e galera tá ligado, né, mano Microsoft é Microsoft só jogão saindo, né quanto que tá na Sony mesmo lá no PS4 100 e quanto 145 esse jogo acho que deve ser isso, né, galera então, valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês